Coloca uma música pra agitar essa porra. Mano, quem coloca a música é o chat, porra. É isso que tem que agitar. Mano, como eu amo música clássica. Olha isso, olha que maravilha. Por favor, guys. Você é a piada aqui. Vou no banheiro, vai startar. Ai, poupa o microfone. Grátis. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Fala, Mano. Na sua opinião, poupou o melhor Chaco de toda a história no Brasil. Só conheço você. Não conheço mais nenhum outro Man Chaco. Ai, você tá trolando, né? Não conheço nenhum outro Man Chaco com a sua habilidade, com a sua capacidade. E o que você acha do Box Box? Caralho, falei errado. Pink Ward. Ah, não. Mas o Pink Ward, ele é... Tipo, ele é... Conteudista. Ele é outro estilo de gameplay, né? Ele é outro jogo. Não dá pra comparar o Chaco AP com o Chaco AB. Mas você falou isso sinceramente? Ou pela amizade? Tanto assim, nerfaram tanto o Chaco AP, que, mano, virou um pique meme, tá vendo? Antigamente, quando eu jogava... Mano, o Chaco AP, ele era broken. Sem capa, mano. Uma caixinha solava um cara no late game. Ô, mas o Chaco AP tá forte, viu? Tá, mas tá forte, mas não é. Nem se comparou com o que era antigamente tanto. Mano, esses dias eu joguei contra um Chaco, passei a fome, velho. AP. Ele usava... Sup, 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 sup. Aí, eu tomava o Fear da boxe, aí ele prendia e a boxe arregaçava, velho. Morgana de jungle é mó roubado, grátis. É, ela farm muito rápida, né? Uhum. Aí, lá, ele já tá indo na sua direção, mano. Eu acho que eles tinham visão sua. Se ela vier aqui, eu vou ficar distraindo ela. Cara, como é bom quando você tem um top pro ativo, né? Essa ward que ele botou aqui ganhou o game, sabia? Porque ela tem a visão da Morgana onde ela tava? Uhum. Deu o PF dela pra mim. Vou ficar brincando com ela aqui. Acho que eu vou ter, tipo, 100% de pressão. Eu sou só ladrão. Pera, tem o quê? Ah, ele tem a Zost. Ó, ela assumiu o Bindy de novo, ela pode tá indo. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ok, agora ela tá subindo. Ai, muito low, muito low. Você mata, tá sem flash. Ah, paca. Não consegui chegar, mano. Tá bom. Eu peguei o bulo, ela tá zaralhada. Ela tá galinha. Aquele aronguejo ali é nosso também. Ó, ela tá desligada mesmo, tá vendo? Tô descendo pro Arunga. Pode arregaçar ela aí, que eu tô aqui. E aí, você acha que ela foi pro Arunga tentar a sorte? Ou você acha que ela foi pro... Nossa, tá bot. Mata esse cara, velho. Olha ela. Morgana tiltou, viu, grátis? É, eu percebi. Ela tentou gankar a bot no desespero e só se matou, né? Uhum. E o único campo dela sabe qual é? Double Golem. Quer dizer, o lobo dela respawnou, mas eu vou ficar aqui enchendo o saco. É? Se você vai ficar aí, então eu vou puxar mais uma. O foda é que o... Nossa, tem Red dela. Ela tá Double Golem. Vamos fazer uma Arapuca aqui. Ela esmiteou o Double Golem. Nossa, olha os caras aqui. Minusou uma lente aqui, velho. Nossa, o mid tá muito louco. Cadê meu biscoito? Eu sou só ladrão. Eu vi o Red dela. Uhum. Dezesseis meses, biribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribiribir Lia, ela flechou em mim aqui. Fiz merda grátis. Sabe? Corre. No limite, velho. Ele gastou Exaust também, tá? Será que a Morgana tá se divertindo grátis? Boa, garatola! Vale! Será que a Ilona não flechou de Exaust? Porque ela não tem nada. Se eu fosse a Morgana, já teria quitado. A Morgana tá com 13 CS. São quantos campos? Dois e meio? Não sei, velho. Sabe uma parada que eu acho troll no Chaco? O som do E sai, mas às vezes ele não sai, tá ligado? Tipo, eu aperto o botão, é como se ele saísse. Sai o som, mas a faca não sai. Fico muito puto com isso. Olha, eu tô aqui, se quiser beitar. Hum, beitou bem demais, grátis. O que é isso? Relaxa, fala lá. Caralho, aí serviu, hein? Hum, ela vai parar meu Drake. Essa corna. Eu vou ficar parado e tomar o skillshot, cara. É isso. Eu só tomo skillshot quando você pede o bait. Eu sou inskillshotável. Nossa, eu baitei todo mundo aqui, grátis. Falar em bait, eu baitei geral. Eu tava olhando o bot aí, esqueci da Ilona. Não tá ligando não, velho. Tá putaça com a Morgana. Nossa, eu sou louco, cara. Nossa, essa Morgana aqui é digna de YouTube, hein, grátis. Opa, Gratola, cuida bem dele. Meu Deus, eu não consegui pegar a entrada. Mas o Arauto que já armou. É, brincadeira do Cessor. Bem na torre, ela tá no chão. É a primeira do jogo. Botou? E dá sem rute. Aí, com a bola, né? Aí, logo, eu tô. Eu tô e deu exhaust. Na verdade, a bad foi minha. O exhaust me quebrou muito. Demorei pra levantar ela. Acho que ela tem flash. Eita. Flash o morto. Ó. Uh. Ó a Morganinha ali. Ó, a Morgana tá na sua direita. Ai, velho, coitada, mano. Vou botar essa Morgana no YouTube. Você me permite grátis. Tadinho. Olha, ela não consegue pegar os boofs, velho. Tadinho da Morgana. Ó, maquininha. Cara, coitada da Loa e Mid, mano. Porque, tipo, o cara tá jogando um match porque é impossível jogar. E a Morgana tá sendo invadida 24 horas por dia, tadinho. Grátis! Pior que a Kia tá 4-1. Não vai dar FF nem a pau. Vai falar se o time dela sofrer. A Morgana tá dando ou não no FF. Flash. Ai, que mentira, mano. O bagulho me bateu aqui. Eu morri aqui, velho. Jogava lá e queria andar de bicicleta, ô, grátis. Ai, meu Deus. Tem umas trombas aqui. Papo reto. O cara ainda é o único que nega o Surrender. Tá todo mundo chutado com a Morgana. Eu não sei você, Grátis. Eu vou esperar a Morgana sair da base pra matar ela, velho. Eu não tô com pressa, velho. Só de não tá no time que tá se fudendo lá, já tô feliz, velho. Ih, morri. Tomei em sec. Detalhe, que o cara não é um coitadinho. Ele xingou a gente ainda. Só repor até isso. Ai, velho. Como é bom ver os caras tiltados, velho. Agora tem o Ione. É verdade, o Ione é chatinho também. E aí, Gratola. Se você pudesse ver a Morgana na sua frente agora e dizer algumas palavras de motivação. O que você diria? O cara ia dar um tapinha nas costas dos caras e falam, cara, assiste um vídeo no YouTube. Como lidar com o Invade? Dá um tapinha assim. Calma, vai pro YouTube. Como lidar com o Invade? Um dia você aprende. Um dia você aprende.